Eu sou o Alex Jonathan C. Black, estou passando aqui para falar um pouco da minha história junto ao Instituto Federal Catarinense Campos Concórdia, onde eu me formei em 2009, técnico em agropecuária. A partir daí, segui estudando, me aperfeiçoando, hoje sou engenheiro agrônomo e trabalho como representante comercial na Agroeste Sementes. Falar do Instituto Federal, para mim, é um motivo de muito orgulho. Aí, durante três anos, conheci grandes amigos, grandes mestres, que até hoje servem de inspiração e motivação para o meu dia a dia como profissional e como ser humano. E que o Instituto Federal Catarinense continue por muitos anos formando grandes cidadãos para o Brasil e para o mundo. Eu faço parte desta história. E aí